É, São Paulo, hein? Difícil, hein? Se eu... Vou dar um recadinho pro seu jardim. Mano, se você vai jogar na Argentina, joga pra ganhar, cara. Não joga pra se defender, não. Pra trazer o resultado pra cá, não. Eu acredito no São Paulo ainda, cara. Mas pra que isso, cara? Não, onde que... Ah, vamos jogar pra gente patar de 0x0 lá. Pra gente resolver aqui. Não tem essa, pô. Joga pra valer. Joga pra ganhar lá, cara. Eu sei. E vou... Dou um recado pra você, cara. Juscelay. O Utsu não presta, cara. Não presta. O Utsu fica sobrecarregado. Entendeu? O Utsu fica sobrecarregado. Por isso que ele foi expulso. O Juscelay, em dois gols que o São Paulo levou, falhou duas vezes. Mano, ele não tá num tempo bom. Entendeu? Ele não tá no auge do futebol dele. Então, ele não merece jogar no São Paulo. Ah, agora. Pelo futebol que ele tava jogando. Dois gols. Com o Juscelay. Marcando. Ele não... Não saiu, não saiu pra atacar. Não saiu pra defender. Então, eu vou chamar toda a torcida do São Paulo pra comparecer. Comparecer nessa quarta no Morumbi. Dois gols. Dois gols do São Paulo aqui. Esse time é horrível. É horrível. É horrível. Tudo bem. Levar dois gols. Nossa. Foi espetacular. Mas São Paulo jogar bem aqui com futebol decente. Mete quatro ou mais. Entendeu? É só não vir com esse negócio. Olha aí. Já tira. Já perdamos o último. Agora vai vir com quem? Juscelay e mais um. Não. Tira e esquece Juscelay. Pelo amor de Deus. Esquece Juscelay. No segundo tempo. Já era pra tirar o Juscelay. E colocava o menino lá. O menino tá aqui. Rebentou no jogo do São Bento. Pô. O Anthony. É tão difícil fazer isso. Tem atitude. Caramba, cara. Eu sei. Você foi lá. Você foi confiante. Ah. Vamos levar o resultado pra casa. Zero a zero. Porque zero a zero, mano. Time é horrível. Porque o time é horrível, cara. Aquele time é horrível. Uma porcaria de time ruim da Pinóia, mano. Taleres. Taleres. Ah. Me poupe, né? Se jogar bem. Sem... Sem esse negócio. Esquece. Esquece o Hudson lá. Lá no joga. Leva pro Corinthians. Leva pro Corinthians essa porcaria. Não dá, cara. Se eu entrar com o Hudson, vamos perder. Se eu... Se eu... Espero que você veja esse... Com o Hudson, não. Com o Juscelay. Se você entrar com o Juscelay, você vai perder. Você vai perder. Você que sabe. Coloca... Coloca o moleque da base. Coloca... Coloca... Até o... Como aquele cara lá. Que é ruim pra caramba também. É... Era a Una. Coloca até o... Era a Una de volante, mano. Mas não coloca o Juscelay. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não consigo. Senão ele vai deixar... Fazer mais dois aqui. Pela vontade que ele... Que ele levou dos dois gols. O cara tá de brincadeira, mano. Entendeu? Dá um jeito aí. Não coloca... Não coloca o Juscelay. Coloca qualquer... Qualquer um. Coloca... Coloca qualquer um e não coloca ele. Pelo amor de Deus. Aí sim. São Paulo mete dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro... Da lá cheia. Eu mesmo vou estar nessa quarta-feira. Eu mesmo vou estar lá. Entendeu? Eu mesmo vou estar lá. Vendo o jogo. E saindo... E saindo com a vitória. Agora... Se vir... Se eu... Se falar... Que o Juscelay... Vai entrar... Eu nem vou. Nem vou. Nem vou. Porque... Aqui já morreu com os dois. Foi demitido por causa dos dois. Do Utsu... E ele. E o Juscelay. Ele... Ele... Foi demitido por causa dos dois. E ainda mantém esses dois caras juntos. Por causa... Pra se defender. Defender de quê, mano? De quem? Para. Para. Não. Em dez minutos dá pra fazer dois gols naquele time sossegado. Eu sei. Eu sei. Ele foi lá pra empatar. A lógica. Mano, um time que é bom. Vai lá e ganha, filho. Eu pensei que você tinha a atitude de colocar o Anthony no segundo tempo. Mas você não teve, mano. Esquece. Esquece esse cara aí, ó. Que fica no seu ouvido. Ah, coloca o Juscelay. Faça o seu trabalho, meu querido. Faça o seu trabalho. Não sei. Alguém tá palpitando no seu ouvido aí. Coloca o Juscelay. Coloca o... O... Essa zagueirada tudo perdida. Não dá, cara. Não dá. Vamos treinar esse time. Eu sei que... Eu sei. Dois gols naquele time, não? É fácil fazer. Ele vai ficar trancado o jogo inteiro. Mas a gente já ganhou um time assim. Mas você vai ficar com esse... Nenê? Nenê? Aí é de lascar mesmo. Me perdoe falar isso aí, pessoal. Mas... Nenê? Com garoto. Um garoto bom lá. Um Anthony. Vai colocar a experiência de Nenê? O que ele fez no jogo? O que ele fez no jogo? Uma única lance... O único lance que teve no jogo, ele... Antigamente, se fosse no Vasco, ele até de bravo os caras, não. Ele bate na canela do cara. De um cara ruim que caiu no chão. Antigamente, metia a fita e... E ele trocava até de pé. Dá tempo do cara fazer isso. Então, vamos... Vamos melhorar isso aí. Vamos treinar mais. Dois gols naquele time, dá pra fazer facinho. Porque o time é horrível. O time é horrível, ruim de jogar, viu? Esse time sou um time ruim danado, viu, mano? Se tá leves aí. Mas acredito, pô. Acredito que o São Paulo dá pra passar no Morumbi ainda. É lotado. Esse time foi um tremendo na base. Mas... Graças a Deus. Graças a Deus. Hudson se machucou. Esquece. Esquece ele no banco. Esquece o Juscelino no banco, mano. Esquece, meu querido. Esquece. Pessoal, compartilha esse vídeo pra ele ver, pô. Compartilha, joga lá. Joga lá no... Joga lá no... Joga lá no... Joga lá no canal dele, no Twitter, no negócio dele lá. Desse técnico. Pelo amor de Deus, pra ele ver. O Barolo também faz uns vídeos legais, que o Barolo também falou que não presta os dois juntos. Juscelino e o Júlio. Até no ano passado foi... O... 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 Como não é dele? A Guiz foi demitido, porque ele ficou temendo, temando com esses dois aí. E o cara vai pra Argentina, pra se defender. Tudo bem. Muito corintiano, muito palmeirense, muito santo. Estão zoando com nós agora. Mas... Ah... São Paulo, meu filho. Que é São Paulo, meu filho. Taleres, quem é Taleres. A única glória que eles teve foi fazer 12... Um gol no São Paulo, lá. Aqui vai levar 4. Quem acredita aí? Quem acredita? Eu acredito, pô. Agora ele vai ter que tirar esses dois. Tirar esses dois aí. Tirar. Tem que tirar esses dois volantes aí. Eu acredito ainda. E eu acredito. Vamos lá, comparecendo o Morumbi aí. Voltar. Voltar o Morumbi mesmo. Esse time vai se tremer todo. Vai ficar... Vai ficar do jeito que eles ficaram lá. Se defendendo. Aí viu que São Paulo era frouxo. Que tem dois volantes que não... Dois pitbulls cegos, igual o Barolo fala. Dois pitbulls cegos. Aí... Ele falou, vamos atacar. Dois chutes, dois gols. Mas foi golaço. Tudo bem, foi golaço. O primeiro gol foi... Foi golaço. Não é porque... Não salvou a bola, mas... É porque foi o golaço mesmo. Tem dois caras que não marcam. Que não tá marcando direito. Passa... Tava sendo... É... Jogo de... Jogo de sub-15, tá ligado? Quando um moleque... Uma molequinha... O moleque chega e dibra o outro, o outro passa e já era. Então, foi isso que aconteceu. É... Virou brincadeira agora. Cada um é dibrinho, uma simpesta assim. Aí deixa eu passar e o... Eu deixo o cara passar e fica nisso mesmo. Né? É... É... O cara dá uma fita e... Aí pode ir, pode ir lá. Pode ir. Fica cegado. Pode ir, pode ir. Pode ir. Eu não vou... Você dibrou agora já era. Ah, perdi o lance lá mesmo. Mete o carrinho, pô. Mete o carrinho, ó. Perdi. Não tem sido de lance perder o lance, não. Ah, não. Eu perdi agora. Eu tô gordo. Eu não vou aguentar correr, não. Então... Não. Para com isso, pô. Jogar com raça. Bonobí, a gente ganha agora, pessoal. 4x0. Haha.